Mas Jesus diz, eu não estou perguntando quem foi que se esbarrou em mim. Eu não quero saber quem me deu um esbarrão. Eu quero saber quem foi que me tocou. Qual será a diferença? Muitos de nós aqui, quem sabe, num acampamento feito esse, tenhamos também dado alguns esbarrões em Jesus. Mas é preciso tocá-lo. O grande segredo da cura e da libertação está no toque pessoal no Senhor. O que significa tocar o Senhor? Tocar o Senhor significa ir ao seu encontro conscientemente e decidido. Quando você lê essa passagem em Mateus e Marcos, completa o cenário. E nesse cenário da passagem, mostra por que essa mulher foi curada. Diz o Evangelho que ela pensou consigo. Se eu tocar, nem que seja na orla do seu manto, eu serei curada. É essa determinação interior. Pense no que nós meditamos ontem. Esta mulher primeiro foi curada dentro da sua cabeça. Essa mulher primeiro foi curada dentro do seu coração.